O primeiro debate do segundo turno deixou claro quem conhece o Rio Grande e tem as melhores propostas para o crescimento do Estado. Sartori não apresentou propostas e recusou-se a falar do passado. Na Rádio Gaúcha e na TV Pampa, Tarso não fugiu dos temas importantes para o futuro do Rio Grande. Dívida do Estado O meu partido na Assembleia Legislativa e uma parte da bancada de oposição votou contra aquele acordo feito há 15 anos atrás. Porque aquele acordo foi humilhante para o Rio Grande do Sul. No nosso governo, no governo da presidenta Dilma, é que ocorreu essa renegociação. Porque eu inderei um conjunto de relações políticas nacionais com governadores, com prefeitos, com parlamentares e conseguimos a primeira grande vitória. A redução de 15 bilhões de reais para abrir um novo espaço fiscal para o Rio Grande do Sul financiar o seu desenvolvimento. Portanto, os seus presidentes e o seu partido fizeram a dívida. Nós, no nosso governo, estamos começando a corrigi-la e partiremos para uma segunda etapa depois, reduzindo as prestações mensais da dívida. Pedágios. Se as concessões foram feitas preservando o interesse público, eu não sou contra. Eu sou contra concessões que não preservam o interesse público. Com as concessões que foram feitas rodovias aqui no Rio Grande do Sul, pelo seu governo, há 15 anos atrás, que trouxe um dano brutal ao Estado do Rio Grande do Sul. E qual é esse dano? As tarifas excessivamente caras desses pedágios fizeram deixar-se de circular bilhões e bilhões de reais aqui na economia gaúcha. Sem a contrapartida de investimentos em construção de estradas, em duplicação de rodovias e, inclusive, uma preservação da estrutura aviária do Estado, que era muito mal preservada por essas concessionárias. Então, esse tipo de concessão, eu não sou favorável, porque isso leva um dano ao interesse público, leva um prejuízo para a sociedade. Salário mínimo regional. O Olívio, ele valorizou o salário mínimo regional. E nós aqui valorizamos o salário mínimo regional e demos aumentos reais e vamos continuar dando. O senhor não respondeu se o senhor é favorável ou não à valorização do salário mínimo regional. Porque o seu vice lidera um grupo empresarial, nem todos os empresários são contra, que não querem a valorização do salário mínimo regional. Ou seja, não querem distribuir renda através de normas de lei estadual para os mais pobres. O que eu lhe perguntei não está respondido. O senhor vai continuar valorizando o salário mínimo regional como nós estamos fazendo ou não? Isso não é uma pergunta sobre a honra e nem sobre o passado. É uma pergunta da função pública, que o senhor tem que ter opinião e deve responder, na minha opinião. Começa agora o programa Tarso Governador. Rio Grande, vamos em frente! Estar hoje aqui na Escola Aldeia Velha, atuando como professora, é um privilégio. Há quase 20 anos atrás, eu estava aqui como aluna. Estava muito debilitado esse espaço físico. E agora, com essa reforma, pôde-se reativar ela novamente. Nos últimos anos, a Escola do Campo vem tendo esse olhar muito atento do Estado. É investido em infraestrutura, em equipamentos, em materiais. Eu acredito que os meus alunos merecem isso. E eu também mereço isso como profissional. Ser professora, para mim, sempre foi um sonho. Sempre foi. Hoje, 15 de outubro, é um dia muito especial. Dia de reconhecer o valor daqueles que dedicaram e dedicam a sua vida ao ato de ensinar. Respeito ao professor é um valor que aprendi na minha casa. Meu pai foi professor, e eu também. E me orgulho muito disso. Quero dar o meu abraço aos professores e professoras neste dia. E saudar todos os educadores do nosso Rio Grande. O Rio Grande sempre se orgulhou do seu ensino público. Eu mesmo estudei em escolas públicas. O Olavo Bilac, o Ginásio Manuel Ribas, em Santa Maria. E tive o preparo necessário para o futuro. Quando nós assumimos o governo do Rio Grande, nós aparecimos em 11º lugar no IDEB. O índice que mede a qualidade do ensino básico. Isso, para mim, era inaceitável. Nós concedemos, então, aos professores, o maior reajuste da história do magistério. Recuperamos a rede física das escolas. E hoje, felizmente, já estamos em 2º lugar no IDEB. Essa é uma das minhas maiores obras. Não é aquele tipo de obra que a gente vê na rua. Mas ela mudará o futuro de milhares de jovens. Nós sabemos que é preciso fazer muito mais. Queremos voltar a ter a melhor escola pública do Brasil. E você sabe que isso não se faz somente em 4 anos. Por isso, nós queremos um segundo mandato. Para terminar essa grande mudança que estamos fazendo na nossa educação. Tarso tem compromisso com a educação de verdade. Em toda a sua vida pública, ele sempre trabalhou muito para melhorar a educação e ampliar as oportunidades de acesso ao ensino em todos os níveis. Eu nasci em Antagorda e morei no interior de Antagorda, que é o distrito de Itapuca, até os meus 16 anos. Eu sempre quis fazer faculdade. O meu sonho era ser cientista. Eu adorava, quando assistia na televisão, os profissionais vestidos de jaleco. No ano que surgiu o Prouni foi quando eu terminei meu ensino médio. Eu achei o máximo, incentivaram a me inscrever no Prouni. E aí, em seguida, já vim para Porto Alegre para poder ingressar no curso de farmácia no IPA. Aos 20, eu já tinha o diploma de graduação. E eu estou com 26 anos e vou para o terceiro ano de doutorado. Se não fosse o Prouni, teria feito a graduação de uma maneira muito mais lenta. De repente, ainda estaria na graduação, principalmente em função do custo da universidade particular. Nunca imaginei estar fazendo doutorado na URGS. Era uma coisa muito distante. No entanto, eu estou aqui. O meu sonho é ainda maior. Eu pretendo fazer pós-doutorado fora, através do Ciências Sem Fronteiras. E quem sabe, futuramente, vira dar aula em alguma universidade pública. Filho de agricultor, pode ser doutor. Durante o governo Brito, quando Sartori era líder do PMDB, o Rio Grande do Sul atingiu o maior desemprego da história. 15,7% em 1998. Durante o governo Tarso, o Rio Grande do Sul é o estado com o menor desemprego do país. 3,5% em 2014. Durante o governo Brito, do PMDB, foram demitidos 12.012 servidores estaduais, através do plano de demissões voluntárias. Sartori era líder do PMDB e votou a favor do PDV. Durante o governo Tarso, foram nomeados 14.800 servidores concursados. Durante o governo Brito, do PMDB, foram implantados 29 pedágios nas estradas gaúchas. Sartori era líder do PMDB e votou a favor. Tarso fechou 15 pedágios e reduziu a tarifa de 14. Na hora de votar, pense no que o PMDB do Sartori fez e o que o Tarso está fazendo. Tarso é quem defende de verdade o Rio Grande. Sem rodeio. Na educação, investimento ou gastos? Qual é a visão dos senhores com relação a isso? Essa é uma questão de fundo, uma questão muito presente em todos os debates políticos sobre o futuro do Brasil e o futuro do Rio Grande. Melhorar o padrão salarial dos professores e dos servidores não é gasto, é investimento nos quadros humanos que compõem a administração. Porque a administração não é uma abstração de máquinas e de funções, são pessoas que trabalham ali. Para nós isso é investimento. Em educação em especial, nós consideramos todos os gastos que são feitos em educação como investimentos fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado e para o desenvolvimento de uma juventude mais preparada para enfrentar a luta pela vida, para constituir a sua família, para se organizar, para ter um bom trabalho. Só de professores são 12.500 professores que serão chamados até o fim do ano. Isso para nós é um investimento muito precioso. Então eu sempre digo para os adversários do nosso projeto, vocês estão dizendo que vão reduzir os gastos públicos. Eu estou dizendo que vão aumentar, porque investimento em saúde, investimento em educação pode chamar de gasto na burocracia, mas é um investimento fundamental para o futuro do Estado. O Rio Grande do Sul, hoje, é diferente do Rio Grande do Sul do passado. O primeiro governo que criou condições para investir aqui foi o governo do Taxo Gênero. Vamos com o Taxo e com toda a nossa gente, o grande vamos em frente. Taxo!